Noite Estrelada Lá no céu brilha um balão Lembra, minha amada Lumiou meu coração Fogo queimou, coruja apiou Corda tão cheio, meu violão O meu bem-querer é luar Ainda é a noite de São João Oh, meu grande amor Pra ti eu canto uma oração Vem e traz a paz Que tem na noite de São João Vela apagou Galo cantou Ouço sua voz Egoa Vem, vamos dançar O dia já vem Quero seu olhar Meu bem Vem 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 Aqui posso ouvir o mar levar minha oração, canto pra esse céu daquela noite de São João. Meu amor sem flor, o rio levou, traz você pra mim, num balão, o céu clareou, ouço sua voz, linda é a noite de São João. Céu, mar, horizontes, o meu canto é de amar, levo minha viola, meu caminho é te encantar. E, 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 e Legenda Adriana Zanotto